Muita coisa se resume em primeira vez Sem papo, todo tipo de futura ex Quando eu te beijei pela primeira vez Tudo que eu achava que sabia sobre há muitas vezes Muita coisa se resume em respeitar leis Não posso perdê-la por estupidez Eu que nunca acreditei em amor em primeira vista Até te ver a primeira vez Sério, juro, não tô afim nem de pensar no fim Como alguém tão boa assim se apaixonou por mim Nunca me entreguei tanto pra alguém assim Nunca tive alguém tão entregue assim pra mim É que ela paga de louca, me xinga e peixe a minha boca Existe outra como ela, mas como ela não existe outra Ela se vem e brota na base Milagem, estulagem, gata Vem, pega a saudade que tudo é choque em casa Minha prioridade não propriedade Nossa privacidade é estouro Sua pele em bronze vale ouro O riso é sacanagem Te olho igual criança E o peito tipo como irmão O amor é cego, só que segue o coração Me deixa sem graça Toda vez que você vem Quando, quando ela passa Eu me sinto tão bem Me deixa sem graça Toda vez que ela vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Fala pra mim O que eu quero ouvir Que quando eu sei Não vai esquecer Do nosso romance inconsequente Do nosso amor adolescente Diz que tá aqui Quando eu ir Eu penso em você Sempre que eu sorrir Nem mesmo o tempo apaga a gente Laços de verdade são pra sempre amor Me deixa sem graça Toda vez que você vem Mano, quando ela passa Eu me sinto tão Ela é linda, menina, gata Fina, divina, moça Mina que se destaca, ilumina, fascina Moço, sorriso, confita e mata Ela é ouro, pratina, prata Motivo, tesouro, chata Ela é paz pra um psicopata E eu que não sei dizer Tudo aquilo que cê é pra mim Mas sigo pensando que Tudo fica tão simples quando ela sorrir Tão leve que só de me olhar Me decifra Mina, eu quero te tocar Me decifra Esse mundo se frustra Se prova, se usa E mente somente A semente que eu planto É pra sempre Então vem Vem que eu podia ser minha vizinha Dizem que o olhar é a janela da alma Mas foi no seu que eu encontrei a minha É meu querubim Eu te quero bem E te espero sim pra dizer Que aquela marde não sorri Acabou de conhecer Eu vou ligar de manhã Tô querendo te ver Pra te dizer o quanto O quanto Me deixa sem graça Toda vez que você vem Mano, quando ela passa Eu me sinto tão bem Me deixa sem graça Toda vez que ela vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Tão bem Tão bem Tão bem E também Tão bem Tão bem Obrigado.